Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sou eu, a Justinei de Braga e hoje eu quero convidar vocês para mais uma aulinha de rosas. Vamos aprender a pintar rosa vermelha. Tá muito bonita essa aula de hoje, gente. Espero que vocês gostem. Quero dizer bem-vindo a você que está pela primeira vez aqui no canal. Que Deus abençoe, que seja de proveito para o teu aprendizado, pois eu como professora estou aqui para te ensinar, tá bom? Então vamos para a aula de hoje que está muito bonita. Gente, não esquece, quem puder compartilhe esse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber novas notificações, porque toda semana eu coloco vídeo novos para vocês, tá certo? com a parceria sempre de Acrilex e Mundo Condor aqui no nosso canal. Beijinhos e vamos para a aula de hoje. Bom pessoal, vamos começar a nossa aulinha de hoje, né? Eu usei de base a tinta tangerina, na cor tangerina, tá? Aqui, ó, da Acrilex. Vocês sabem que é as tintas que eu uso, né? Desde sempre. Coloquei aqui no meu bodezinho para ficar mais fácil, ó. Então, de base eu vou usar a tangerina. Vou fazer a primeira sombra com vermelho, depois eu vou vir fazendo uma mescla de berinjela e vinho. Então, vamos lá. Primeiro a gente preenche tudo com tangerina, tá? Lembrando a vocês que esse projeto está à venda na minha loja do Elo 7. Não só esse, como todos os outros projetos meus. de panos de copa, toalha de mesa, toalha de banho, trilho de mesa, tá tudo lá, tá? Um preço bem acessível para todo mundo. Dá para comprar com cartão de crédito, parcelar em várias vezes, tem os cursos também, todos lá na minha loja, tá? Vou deixar na descrição do vídeo, no box de informação, o link da loja. Pessoal que tem Instagram, me segue lá no Instagram, gente. É Jucineide Underline Braga. Tô usando o Pituá da Condor. Você pintar rosa com o Pituá, gente, é muito bom, porque a rosa fica mais suave. Pronto, usei um pinguinho de tinta só, rendeu bastante. Essa sacaria que eu estou usando hoje é da marca Dollar. Meninas e meninos, pensa num pano de copa maravilhoso. Eu comprei no Mercado Livre, comprei o pacote com 10. Na época eu paguei 66, se eu não me engano, em 10 panos. O frete foi super baratinho, acho que foi 12 reais o frete. Ó, venho com o Pituá, vermelho carminho. Espera só um minutinho, gente. Deixa eu ver a luz. Com o vermelho carminho, ó, eu já escureço aqui a boca, usando o Pituá, tá? Vou pegar o menor, esse aqui tá grande. Vou pegar esse aqui, esse é o número 000, 462, 000. E venho fazendo toda a área de sombra embaixo das pétalas, ó. Com o vermelho carminho. Esfumaça, não deixa a tinta parada, viu? É outra coisa que deixa a rosa mais bonita, é o esfumaçar da tinta. E aqui você pode esfumaçar bem, viu, ó. Vê que eu tô indo bem onde são as áreas de sombra que ficam por baixo, ó. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto